Bom dia, meninas! Bom dia, meninos! Tudo bem, pessoal? Ai, como eu espero que sim, viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus nos dá muita paz, muita luz nesse dia de hoje, né? Que estamos precisando, né? De paz, de luz, de bênçãos. E se você gostar desse vídeo aqui, se quiser, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário que ele vai me ajudar muito. Olha isso, gente! Ó! Olha só, o Stardust! Tá lindo! Pessoal, por que que eu sempre falo pra vocês que eu sou, assim, apaixonada por essa planta? Eu amo os dendrópia. Amo, amo mesmo. No entanto, eu tenho vários repetidos. Já fiz sorteio. Olha que buquê maravilhoso, ó! Já fiz sorteio. E daqui, gente, ó, é uma haste só. Eu já fiz sorteio dele e eu não perco muda dele, porque eu tô sempre replantando. Esse daqui, ó, nem aguentou o peso, ó. Olha lá. E esses dois aqui também, ó. Eu ia dar uma tutorada neles, mas por que que eu não fiz? Porque eu tenho medo de mexer aqui e quebrar. Olha isso, ó. O peso dele não deixou ele ficar de pé. Olha como que está isso aqui. A cor dele é divina, gente. Divina. Olha isso, gente. Ah! Ele não aguentou. Aí, eu pensei, se eu mexer, eu posso quebrar, ó. Aí, depois que acabar toda a floração, eu vou ver o que que eu faço. Esse daqui, ó, como eu vi também agora, esse daqui eu vou colocar um araminho nele aqui, ó, pra ele ficar aqui em cima, porque senão ele vai fazer a mesma coisa, ó. Porque ele tá se enchendo, né? Então, como eu tava falando, por que que eu amo esses mocinhos? Amo mesmo. Gosto demais. Ah, mas é uma flor comum, uma orquídea comum. Não é comum, gente. Não é. Esse, esse dendróbio aqui, esses dendróbios, né? Gente, eles não têm aquela frescura que as outras orquídeas têm. As outras, como vocês sabem, eu tiro, olha, gente, aí. Um toquinho, um toquinho, tamanho do meu dedo, ó, como a flor. Ó, essa daqui não tem uma folha, ó, tá vendo, ó? Esses daqui, ó. Então, por que que eu tiro as outras do... Quando vai chover ou do frio? Se eu tivesse deixado minhas orquídeas lá fora, gente, a maioria tinha morrido. Não tinha aguentado mesmo, tá? Não tinha aguentado mesmo. E esses daqui ficou, ficou aqui fora. Primeiro, eu não tenho aonde colocar todas, então eu vou por etapa, né? E como eu sei que eles aguentam o rojão mesmo, aí eu deixei. E aqui, ó, não tem sombrite mais. Vocês sabem que eu tirei, né? E eles, olha só, começou até a abrir, ó. Ó, ele tava fechadinho, ó, tá vendo, ó? Ele começou a abrir. Gente, olha que cor mais linda. Olha isso. Olha que cor linda. Meu Deus. Por isso que eu falo mesmo. Eu amo, amo essas orquídeas. Amo. Esse aqui, ó, tá começando a abrir. Dá até medo de mexer, porque é tantos botões, gente. É tantos botões. E olha isso, gente. Olha isso, que coisa, que qualidade de planta, né, gente? E tá, ó, e tá no vaso. Eu replantei ano atrasado. Não. Ó aqui, ó. Eu replantei em 2020. Foi quando eu ganhei Dia das Mães. Ó. Foi meu esposo que deu. Olha que lindo, gente. Não é maravilhoso? Olha o buquê. E essa daqui, gente, é assim, ó. Se o seu lugar é muito quente, às vezes ele não vai. Incrível, né? Muita gente tenta cultivar ele em lugar quente, às vezes ele não vai. Mas, é... Ele varia muito, né? Igual aqui tem feito frio, assim, louco. Nossa, gente. De madrugada foi menos um. A sensação do vento, né? Então, eu não tirei ninguém, gente. Deixei tudo aqui, tá? Aí, agora, a gente vai ali nos fundos, que eu vou mostrar pra vocês também, aqueles que estão lá. Olha só, gente. Outra também que eu não tirei. Olha isso. Olha só, gente. Como é linda. Olha o comprimento dessa haste, gente. Ó. Tá aqui, ó. Eu vou cortar essa parte aqui, ó. E vou colocar ela aqui atrás. Colocar ela bem aqui atrás, tá? Então, agora, nós vamos lá embaixo, pra vocês verem os que estão lá. Coisa mais linda. Olha que beleza, gente. Olha só, gente. Meu tronco. Eu falo daqui, minha árvore. Eu pensou se ele não tivesse sido tão judiada do jeito que ele foi? Olha só, gente. Ó. Isso é porque ele foi muito judiado, né? Olha que coisa linda. Tá cheio, gente. Tá cheio. Olha onde pegou o sol mais. Olha que beleza. E aqui venta muito, gente. Aqui venta demais. Olha só. Que espetáculo, né, gente? Ó. É um espetáculo mesmo. Olha esse daqui, gente, ó. Um galho. Não é maravilhoso? Um galho. Nossa. Aí, agora, nós vamos... Olha esse daqui. Para tudo isso aqui, gente. Olha isso, ó. Esse, sim. É um verdadeiro tronco. Olha que coisa linda, gente. Olha isso. Eu tive que dar uma levantada neles. Eles não estavam aguentando o peso. Olha isso, pessoal. Ó. Um. Dois. Três palmos da minha mão, gente. A haste dele. Olha que beleza. Nossa. É muito bonito, né, gente? Esse daqui, ó. Saiu pela metade, lembra? Que aquela bendita lá tava comendo ele, ó. Mesmo assim, tadinha. Ele ainda abriu, ó. Mesmo assim, ele ainda abriu. Aqui, ela conseguiu comer um inteiro. Mas olha que coisa, gente. Olha isso. Não é muito maravilhoso? Aqui, gente, eu plantei... Me parece que foi três galhos que eu plantei aqui. Olha a torceira que tá aqui, ó. Esse daqui também, eu só coloquei aqui, ó. Olha como que ele já firmou. Mas não tá muito bonito, gente. Olha isso. Ó. Olha que beleza. Nossa, tá lindo demais, gente. Eu fico pensando como que alguém pode falar que não gosta de planta, né, gente? Olha. Que espetáculo, né? Como que alguém pode falar que não gosta de planta? E tem gente que não gosta mesmo, né? Tem gente que fala que é mato, que não gosta, que é isso, que é aquilo, né? Agora, cada um com o seu gosto, né? Igual comida, cada um com o seu paladar, né? Então, não adianta, né? Não é porque a gente gosta... Olha só. Não é porque a gente gosta que todos têm que gostar, né, gente? Não dá, né? Mas tá muito bonito. E aí, muita gente pergunta... Como que você cultiva essa planta? Gente, essa planta não tem erro. Você colocou no tronco. Você está vendo que aqui não tem adubo? Aqui eu não coloco adubo. Tá vendo, ó? Então, ó. Olha como que eu cultivo ela. Pode ser no tronco. Pode ser igual vocês viram lá no vaso. Coisa linda no vaso, né, gente? E assim, você plantou ela na pedra com uns pedacinhos de isopor embaixo ou carvão, o que você tiver aí... Gente, ela vai embora. Essa planta nem precisa de adubo. Não precisa de adubo. Essa daqui é a coisa mais difícil adubar. Eu acho que eu nunca adubei ela. Eu tenho pra mim que eu nunca adubei. Olha isso. Olha que coisa maravilhosa, né? Folhas impecáveis. Ó, gente. Muita gente confunde, ó. Isso aqui não é queimadura, não. Não é... Não. Isso aqui não é fungo, não, tá, gente? Isso aqui é do frio, ó. As pontinhas queimadas é do frio, ó. Tá vendo? Mas tá bonito, né? Nossa. Meu Deus, ó. Olha só. E aqui venta, hein, gente? Olha só lá, ó. Ó. Olha o tanto de amoro. Por isso que os papagaios ficam aqui, gente, ó. Tem muito amoro. E aqui também tem mais, ó, pra começar. Então, eles é assim, gente. Eles não requer, eles não dão trabalho. Eles não precisam de adubação. Eu rego... Olha isso, gente. Eu rego normalmente. Porque eu vou regar tudo aqui, né? Então, eu rego todas elas. Nunca fiz e não tem coragem de fazer o tal do estresse. Não faço. Isso aí, gente, é de mim. Eu não consigo. É a mesma coisa de você separar um filho pra dar comida, pra dar água. Eu não faço. Nunca fiz. Ó. Olha o tanto de broto, gente. Olha o tanto de broto que tem aqui, ó. Não dá nem pra contar, ó. Ó. Aqui. Ó. Ó. Olha só. Então, tudo isso daqui ano que vem... Olha lá, ó. Tudo isso daqui ano que vem vai ser floração. Olha lá, ó. É muito broto, gente. É muito broto. Eu falei que eu ia tirar ele daqui, mas eu tô repensando, recalculando a minha rota. Sabe por quê? Ele gostou tanto daqui. Ó. Aqui ele pega todo o vento. Olha como que o sombrito faz, ó. Aqui ele pega todo o vento. Ele pega todo o sol da manhã. Então, aqui pra ele, eu acho que é o ideal, né? Então, gente, eu queria passar isso pra vocês que falam aqui. Ai, meu olho de boneca morreu. Meu olho de boneca não foi pra frente. Gente, é a orquídea mais fácil de cultivo. E é a orquídea que eu mais amo. Amo de paixão mesmo, ó. Ela é belíssima. Olha isso, gente. Ó. É muito bonita. É muito bonita mesmo. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma ótima segunda-feira. Uma ótima semana pra todos vocês. Agora eu vou começar a colocar minhas plantas aqui de volta. Que tá tudo lá de baixo. Então, já viu, né? Bem trabalho por aí. Olha só, gente. Fiquem todos com Deus. Beijo grande.